O Espaço Sinésio Santos, que funciona na rua que recebe o nome do ilustre fotógrafo caxiense, no centro de Caxias, recebeu a palestra da filha do fotógrafo, a nutricionista Francisca Santos. Francisca Santos é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará, com especialização em Educação e Saúde do Adolescente pela UNB. Ela abordou sobre o treinamento do sistema de defesa contra a Covid-19. Você pode fortalecer, treinar o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, com alimentos. Porque a Covid-19, eu vi em estudos de 2020, 2021, como é uma doença nova, então estão saindo estudos que mostram que nós podemos fortalecer, aumentar o nosso sistema de defesa com o alimento. A nutricionista explica que o sistema imunológico fortalecido previne contra a Covid-19, mas caso a pessoa venha a ser acometida pela doença, os agravos são menores. Ela explica os benefícios do suco verde, por exemplo. Pode fazer um suco verde com couve ou qualquer folha verde. Tem a vinagreira aqui do Maranhão, que é verdinha. Ela tem uma substância que aumenta o sistema imunológico. Aí você associa limão, faz o suco verde de manhã, isso pode tomar em jejum, pode colocar uma colher de café de cúrcuma, que é o açafrão, e uma pitadinha de pimenta do reino. Que essa pitada de pimenta do reino, ela estimula a substância curcumina do açafrão a ser absorvida no intestino e daí vai aumentar o seu sistema imunológico. O bom funcionamento do intestino é algo fundamental, segundo ela. Outra coisa também que aumenta a imunidade, nosso sistema de defesa, é o teu organismo, o teu intestino está funcionando adequadamente. O que significa isso? Um cocô em forma de banana. Se sair aqueles cocôs tipo bolinha, que bate no vaso e faz tec, tec, o que acontece? É porque a pessoa não está tomando pouca água, comendo pouca fibra, pouca salada, pouca fruta. Exercício físico, sucos, saladas, frutas, são também de grande valia para o funcionamento do sistema circulatório. Comer saladas bem variadas, bem coloridas, né? Tem um prato de salada todos os dias com cinco cores, né? Isso aí aumenta o sistema imunológico. Essas substâncias antioxidantes das verduras, dos legumes, né? Que o maranhão é riquíssimos, né? A vinagreira, abóbora, o machixe, o quiabo, tudo isso tem substâncias que fortalecem o sistema imunológico. Além disso, a alimentação saudável ajuda na diminuição da ansiedade, muito presente em pacientes pós-COVID. Então tem alguns chás que melhoram, que contribuem para diminuir essa ansiedade. O chá da passiflora. Onde está a passiflora? Na folha do maracujá, né? Só pegar, botar aquela folha para dessecar, né? Desidratar, tá? E daí faz o chá. Uma colher de sopa para 150 ml de água quente, né? Água fervendo. Coloca numa xícara, deixa cinco minutos e você toma esse chá, né? Umas duas, três vezes por dia, diminui a ansiedade, diminui o estresse.